A história que nós vamos contar agora pode até ser desmentida por algumas das pessoas envolvidas. Mas na minha opinião foi comprovada cientificamente. A lenda de Oasnas. Wagner Love chegou ao Corinthians há 47 dias. Trouxe sua cabeleira tradicional. As trancinhas que estamos acostumados a ver na cabeça dele há 11 anos. Com essas madeixas, Wagner Love disputou 9 partidas pelo Timão. Tentou inúmeras vezes. E não fez nenhum gol. 9 jogos, nenhum gol. Coincidência ou não, hoje Wagner Love estava com a cabeça raspada. Dando início a lenda de Oasnas. Se o Sansão, parceiro da Dalila, tinha força nos cabelos e ficou fraquinho depois que meteram a tesoura. Nosso Oasnas vinha numa fase fraca quando resolveu cortar o cabelo. O primeiro momento não foi de sorte para Wagner Love. No choque com a Dilson Goiano, ficou claro que cortar os cabelos não tornaria Wagner Love indestrutível. Mas o que interessava ao nosso herói era o gol. E logo aos 9 minutos do primeiro tempo, lá estava Wagner Love. E lá foi a bola atrás dele. Wagner Love acabou a Uruca, rapaz. Ele pode até dizer que não. Mas vai dizer que o cabelo não foi fundamental? A bola procurou o homem? Não, não. Eu até brinquei com a minha esposa e com o meu amigo. Eu estou raspando o cabelo. O gol vai acabar saindo uma chaca por causa do cabelo. Se foi, tudo bem. Tá bom, pelo menos o gol saiu. Veja o exemplo do Romero. Cabeludo. Tentou uma vez na trave. No lance seguinte, tentou outra vez na outra trave. Quer um conselho? Por via das dúvidas, dá uma parada no pelo, parceiro. O gol do Neo Careca Wagner Love foi o gol da vitória. Corinthians venceu o Bragantino por 1 a 0.